Ae, atenção Roney, segue o baile Hoje especialmente mulher, lembrando que pereré com a parada no engole leite Caramba, putaria é o extremo, o extremo não é putaria Putaria é de core E ae DJ Leo Castino, tá travando todos os maloca do baile cachorro? Desse jeito como que os caras vão voltar pra casa hoje? Vai segurando cachorro 17 anos de tarde, é só pica, não xere catena Mostrou o status que hoje em essa noite vai ser tela 17 anos de tarde, é só pica, não xere catena Mostrou o status que hoje em essa noite vai ser tela Gostou do status que hoje essa noite vai ser dela Para a via, vai descendo bagulho, tá com jantzão Parecendo vacaçando com jantzão, perubatão Nesse carrapeito eu todo dia sem parar Cojinha, tropa de pega, não tem como te escapar Para a via, vai descendo bagulho, tá com jantzão Parecendo vacaçando com jantzão, perubatão Nesse carrapeito eu todo dia sem parar Cojinha, tropa de pega, não tem como te escapar Aê! Atenção, Rane, segue o baile Hoje, especialmente, mulher Lembrando que pereré com a parada não engole leite Caramba, putaria ao extremo O extremo da putaria Putaria é de core E aê, DJ Léo Castino Tá travando todas as maloca do baile, cachorro? Desse jeito, como que os caras vão voltar pra casa hoje? Vai segurar no cachorro 17 anos de idade É só pica, não cheira a cadela 17 anos de idade É só pica, não cheira a cadela Gostou do status que hoje essa noite vai ser dela Gostou do status que hoje essa noite vai ser dela 17 anos de idade É só pica, não cheira a cadela 17 anos de idade É só pica, não cheira a cadela Gostou do status que hoje essa noite vai ser dela Gostou do status que hoje essa noite vai ser dela Maravilha, vai descendo bagulho, tá coisãozão Vai descendo vacaçando, cojinha, só peru, gatão Nesse carrapeito, todo dia se parava Cojinha, tropa de pega, não tem como te escapar Maravilha, vai descendo bagulho, tá coisãozão Vai descendo vacaçando, cojinha, só peru, gatão Nesse carrapeito, todo dia se parava Cojinha, tropa de pega, não tem como te escapar E aí, DJ Leo Castino, tá travando todos os maloca do baile, cachorro? Desse jeito, como que os caras vão voltar pra casa hoje? Vai segurando, cachorro Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado R.A.G.O. 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 Obrigado.